Eles estão enquadrados em quatro artigos, incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso, formação de quadrilha e associação ao tráfico. A minha família tá chorando, agora tá passando mal, será que vamos curtir o ano novo e curtir o nosso Natal? Mas é por isso que eu te falo, minha família acordou, e quando eu levantei da cama, logo a minha filha chorou. Ela trabalhou com o papai, eu falei filha, não vou ficar com medo, mas ela me perguntou, papai, por que tá tendo preso? Ô mãe, não chore não, não chore não, não chore não. Nessa operação foram presos os MCs Frank, Tifão, o MC Max e o MC Smith. Acordei hoje bem cedo, e já tava um lindo dia, e quem bateu na minha porta foi a corrigidoria. Então, vou falar pra tudo que esse é o processo de medo, um dia muito triste, dia 15 de dezembro. A minha filha perguntou, e ela tava cheia de medo, ela perguntou assim, papai, por que você tá sendo preso? Mãe, não chore não, ô mãe, não chore não. É, me preda, eu tô de volta no complexo alemão. Rede Globo. Tentou os fãs, beijo pro coração, Frank Tifão, Smith, tamo aqui, vamos sair, não sabe o que faz.